O Lucas, ou melhor, o palhaço Batatão, foi aluno do Circo Larretor. De família humilde, ele viu no circo uma chance de ter uma carreira promissora e de mudar de vida. Hoje é formado em artes cênicas e ensina como ser um palhaço de sucesso. Hoje dou aulas no projeto, faço espetáculos pelo Brasil todo, em festivais. Já fizemos show em Londrina, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e vários outros lugares do Brasil, no interior de Goiás também. O circo existe há 24 anos e atualmente atende 170 crianças da rede pública de ensino em seu projeto social. Elas recebem aulas de circo, teatro, música e ainda ganham o café da manhã ou o lanche da tarde, de acordo com o período em que participam das atividades. O ônibus do projeto busca os alunos no colégio onde estudam e depois do treino devolvem no mesmo lugar. Eles também têm um momento para fazer as tarefas escolares. Os alunos não pagam nada e ainda aprendem uma profissão. Só que nessa brincadeira, o circo gasta cerca de 40 mil reais por mês. Para continuar com o projeto, o circo abre as portas para a comunidade e disponibiliza novas vagas para crianças, adolescentes e adultos que tenham interesse em aprender as técnicas circenses. Os alunos vão aprender truques de grandes espetáculos. E além de garantir uma boa forma física, vão ajudar no orçamento do circo para que crianças continuem aprendendo no projeto social. Nós precisamos de recursos, então vamos trabalhar um pouco a mais, dar aulas noturnas, um curso livre de circo para a comunidade em geral. O Felipe também foi aluno do circo, hoje também é professor. E quando o assunto é malabarismo nas alturas e em lençol acrobático, o show fica por conta dele. Quem não gosta de academia... É, quem não gosta de academia vem para o circo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma